Eu tenho uma coisa pra falar. Várias coisas. Quero que a minha voz seja levada pra frente. Tenho quem me represente. Tenho quem discuta. O que é importante pra mim. Tenho quem defenda. O que eu acredito. Tenho quem vem até a mim. Tenho quem cobre. Aquilo que é importante pra todos. Eu sou vista. Eu sou ouvida. Posso ser ainda mais. É só participar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. Olá. Hoje o RDTV recebe aqui Ebert Villaruel, que é presidente da Associação dos Auditores e Controladores dos Municípios de Mato Grosso, a Audicom. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Olá. Bom, nós queremos, de início, explicar aqui para esse público da internet, que a gente sabe que o trabalho de vocês é bastante técnico, né? Mas a gente gostaria que você trouxesse aí qual é o papel dos auditores e controladores dos municípios, a importância do trabalho de vocês. O papel do controlador interno e do auditor interno, ou um ou outro, né, essa nomenclatura independe, é de auxiliar os gestores a melhor gerir o dinheiro público. Basicamente, essa é a nossa atribuição, assim, de uma forma bem mais, bem simples de ser entendida e compreendida. E isso em nível municipal? É de auxiliar da gestão. Isso, isso em nível municipal. Aí vocês trabalham, atuam, então, junto aos prefeitos, às câmaras? Isso, nós atuamos junto à administração direta, né, às prefeituras, às câmaras, o poder gerativo, o poder executivo e também à administração indireta. Se o município tiver algum fundo de previdência, algum outro fundo de desenvolvimento, a gente também tem essa atuação ali, inclusive ali. Aqui no Estado, já está implantado esse trabalho em todos os municípios? Como é que está? Praticamente todos já têm as suas contradorias, né, ou as suas unidades de controle interno. Assim, elas começaram a ser implantadas ainda em 2008, quando o Tribunal de Contas, ele exigiu que os municípios, assim, tivessem suas unidades de controle interno, que apesar de ser uma previsão constitucional, mas ainda muita dúvida existia quanto, como organizar isso em âmbito municipal. Se era na forma de um funcionário só, dois, três, ou uma equipe. Aí o Tribunal de Contas, em 2008, ele exigiu que os municípios, as câmaras também fizessem concurso público para que isso fosse através de um cargo, representado através de um cargo, as controladorias fossem se formando aos poucos. Mas ainda existem muitos municípios que ainda não possuem as suas controladorias efetivadas com funcionários concursados, né, com servidores concursados. Ainda existem muitos comissionados ainda ocupando os cargos e acabam por não trazer essa eficiência que se espera de uma controladoria interna ou de uma unidade de controle interno. Até isso, a gente vê, infelizmente, até bastante comum aqui no nosso país, a Constituição Federal, ela garante alguns direitos, mas aí os estados, os municípios têm que se organizar. Então, a Constituição já tem aí 30 anos, né, essa norma aí do Tribunal de Contas é de 2018, então já tem 10 anos. E como é que vem sendo, assim, essa atuação de vocês a partir dessa normatização do Tribunal de Contas, o que que vocês já podem trazer de resultados que podem ser apresentados para a sociedade? Como eu te disse, Lídia, desde 1988 já existe a obrigatoriedade de ser implantado esse sistema de controle interno. Mas como ele era entendido como um sistema de vários funcionários, né, que teriam que ter vários funcionários, não necessariamente um cargo ou de controlador ou de auditor, então esse serviço ele ficava meio capenga, digamos assim. Depois dessa exigência, nossa atividade passou a focar na prevenção do gasto público e no melhor gerenciamento do gasto público, basicamente isso. É, né? Bom, falando em prevenção, né, combate à corrupção, a gente tem visto aí nos últimos anos uma grande preocupação e até mudanças legais, né? Teve a lei anticorrupção, que foi uma lei recente, que trouxe mais rigor nesses, né, nessas, nas fiscalizações, inclusive em empresas privadas. Como é que é o trabalho do controle interno nas contas do município para justamente promover esse combate à corrupção? Interessante, Lídia, se você falar em combate à corrupção, né, e hoje muito se fala em compliance, né, e compliance é basicamente é controle interno, é fazer controle interno, é estabelecer métodos e meios para prevenir os desvios e, consequentemente, também as fraudes que podem acontecer se não tiverem umas rotinas pré-estabelecidas dentro do poder público, né? É o famoso ir estancando os ralos que se formam, que é isso que acontece, que favorece a corrupção. Então, é trabalhar o compliance de forma interna, através de controles internos. É basicamente o que vocês fazem? Isso. Controles internos são um conjunto, não é apenas uma pessoa, um controlador ou um auditor, são controles e medidas que se estabelecem para evitar os desvios. Um exemplo, se o município for abrir uma licitação, for, né, fazer uma contratação aí, como é que é o trabalho de vocês nesse período, nessa fase, assim, pré-contratual? É. A Constituição, ela estabelece que o controle interno, ele pode ser prévio e concomitante posterior. Então, no caso de uma licitação, nós podemos atuar antes, durante e também depois que o processo já está efetivado. Então, nessas três etapas, a gente também pode atuar. Aí, se vocês detectarem algum tipo de irregularidade, vocês podem... Como é que é o processo, na verdade? Vocês denunciam já direto para o Ministério Público ou vocês fazem algum tipo de advertência para o município? Interessante essa pergunta. Se o controle for prévio, né, como eu disse anteriormente, a primeira medida é fazer os alertas ao próprio gestor, né, o prefeito, o presidente da Câmara, para que ele corrija o seu próprio erro. Ali estabelece um prazo, aí o prefeito, o presidente da Câmara, ele pode corrigir seus erros. Reincidindo, aí a gente vai tomar outras medidas, né, os controladores auditores tomam outras medidas para resguardar o dinheiro público. Então, isso tudo é... e isso tudo certamente é documentado. Pode ser até servir de prova se o gestor, ele, digamos, desrespeitar, né, a advertência de vocês, acaba sendo produção de prova, né? Sim, a nossa... a nossa atuação, ela é documental. Ela precisa ser oficializada ao gestor, ao prefeito, ao presidente da Câmara, ao gestor de fundo de previdência. Ela tem que ser oficial, ela tem que ser por escrito. Bom, como a gente falou aí no início, apesar da Constituição ter previsto de ter havido aí uma normatização para o Partido Tribunal de Contas, vocês ainda encontram dificuldades para exercer o papel de vocês, né? Vocês têm aí as suas prerrogativas profissionais. Quais são, assim, as maiores dificuldades? Desde a implantação da normativa do Tribunal de Contas em 2008, assim, por uns 5, 6 anos, nós carecemos muito de... até mais de estrutura física, né? Computadores, sala adequada, assim, até as coisas mais simples nós não tínhamos. E agora, assim, depois de uns 8 anos de atuação e muita cobrança junto ao Tribunal de Contas, essa fase inicial, ela já foi mais estabelecida, já nos municípios e nas câmaras. Então, agora a cobrança a mais é por autonomia e garantia do exercício da função mesmo. Vocês, inclusive, protocolizaram recentemente no Tribunal de Contas, aí uma proposta, né? Para, justamente, eliminar uma brecha na resolução, né? O que é isso? Impede o trabalho de vocês? Que brecha que é essa? Sim, a brecha, ela dizia que... ela diz ainda, né, que o... que a chefia da controladoria interna ou da unidade de controle interno, ela tem que ser preferencialmente, né, esse preferencialmente de servidor da carreira. De qual carreira? De auditor. Então, esse preferencialmente, ele abre brecha para que o gestor, ele nomeia qualquer outro servidor que não seja da carreira de auditoria. Então, isso comprometeria o trabalho, né? Porque aí aquele servidor, ele acaba meio que devendo a sua nomeação para o gestor. Aí acaba que se torna um tipo de controle para inglês ver, né? Ele acaba não funcionando. Então, é essa brecha ali que a gente luta junto ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, ele tem sido bastante vanguardista nessa etapa. E eu creio que, aos poucos, ele vai se sensibilizar e vai ver que o controle interno precisa de cada vez mais autonomia para ter eficiência. Porque senão ele se torna só mais um gasto dentro do poder público, com mais uma carreira de servidor. Para ser um auditor e controlador, qual é a formação que ele tem que ter? É direito? É contabilidade? Existe essa especificação? Alguns municípios fizeram um concurso com uma formação específica, né? Como administração, contabilidade, direito e economia. Agora, tem alguns outros municípios que também fizeram com um espectro mais aberto. Mas é ideal que seja ou economista, ou administrador, contador, advogado, porque entende mais do serviço público. E tem que lidar com legislação, com números, isso. Mas é ideal que seja, para ter eficiência, ideal que seja uma dessas quatro. Porque a contabilidade é que vai, ela vai nos dar os números da gestão, né? E o direito vai auxiliar a analisar uma licitação, um processo de contratação, um contrato, os contratos, né? Que o poder público celebra. Então, é ideal que seja dessas quatro áreas. A gente vê muito, às vezes, as prefeituras, as câmaras são municípios pequenos. Eles têm um cuidado e até uma preocupação muito grande justamente com gastos, né? Com parte de recursos. O que que falta ainda para esses municípios, por exemplo, instalarem aí a sua controladoria? Precisa, uma pessoa só... O que que você orienta, assim, para quem ainda não tem no seu município? Hoje, o que a gente procura orientar os prefeitos, os colegas, é com base no que o próprio Tribunal de Contas, ele pede, né? É que dependendo do porte do município, do projetivo, né? Tem município que tem quatro mil habitantes, cinco mil habitantes, dez mil habitantes. Então, esses municípios, eles não comportam uma estrutura de uma controladoria geral, por exemplo, como a de Cuiabá, como a de Sinop, como a de Alta Floresta. Então, para esses casos, no mínimo, uma pessoa, um controlador, para estar assessorando os prefeitos, né? Ou os presidentes de câmara nessas questões. E o ideal é que seja em separado o poder executivo do poder legislativo. Cada um tendo um controlador. Cada um com seu controlador, independente do tamanho do município. São focos diferentes, são despesas diferentes, né? O poder legislativo, ele não tem receita para ser fiscalizada, né? Porque a receita vem do poder executivo e a única fonte de receita, já o poder executivo, ele põe a arrecadação, tributários, os tributos, né? As transferências do governo. Então, precisa de um pouco mais, de maior fiscalização, tanto a receita como a despesa. Já as câmaras, elas têm só uma fonte de receita e algumas poucas despesas, mas também precisam ser fiscalizadas, né? Como as verbas indenizatórias que os vereadores recebem, precisam de uma fiscalização maior e uma transparência maior. E preferencialmente concursada. Preferencialmente, preferencialmente não. Obrigatoriamente concursada. A própria Audicom, ela pode fazer essa orientação, por exemplo, se algum prefeito, presidente de câmara estiver nos ouvindo aí, pode procurar a Audicom para buscar como fazer isso? Sim, sim. Se ela tiver com alguma dúvida, ela pode nos procurar, por exemplo, para a gente ajudar na própria redação dessa lei. Se eles tiverem dúvida, nesse sentido, eles podem procurar a gente aqui no nosso endereço em Cuiabá para a gente prestar essa assessoria. Digamos assim, não é uma assessoria, claro, mas é uma orientação mesmo, né? Já que é do nosso perfil essa orientação. Sim, vocês têm um site da Audicom, né? Nós temos um site da Audicom, www.audicomt.com.br. Ah, está ótimo. E ali tem as informações também. E ali tem as informações, os nossos contatos, como nos contactar. Para a gente encerrar, qual a sua expectativa para 2019, então, para esse setor de vocês aí? O que você espera? Assim, buscando ainda o combate à corrupção, né? As controladorias, elas podem ajudar muito a combater a corrupção, principalmente nos municípios, que é onde tem várias, as torneiras ficam abertas, né? Às vezes a gente foca só em União, Estado, mas é nas prefeituras, é no município em que a vida acontece. Então, se a população se conscientizar em que ela tem mais um canal em que ela pode procurar dentro da prefeitura, seja aqui de Cuiabá ou de Santo Antônio Leverger, Alta Flora, em qualquer município desse estado, ela pode ir até a controladoria interna, fazer a sua reclamação, fazer a sua denúncia, fazer a sua queixa, para que a gente possa fiscalizar melhor os atos do poder público. E é por isso a independência, né? Porque se o cidadão, ele chega até o funcionário que é concursado, ele vai ter uma maior garantia de que aquilo vai ser realmente fiscalizado e não vai ser engavetado lá, de repente, por algum controlador que não seja concursado. Então, por isso, essa nossa expectativa, que a partir de 2019, cada vez mais o Tribunal de Contas, ele exige dos municípios que esse servidor seja concursado e seja de carreira. Ok, obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, Lidia. Bom, nós conversamos hoje com o presidente da Audiocon, Herbert Villaruel. A Audiocon é a Associação dos Auditores e Controladores dos Municípios de Mato Grosso. E essa entrevista fica disponível na íntegra no site RDTV, no site RD News, também no nosso canal do YouTube. Você pode assistir, curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência. Até a próxima.